Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. As oportunidades de investimento no Brasil foram pauta de um encontro em Nova York entre investidores estrangeiros e ministros brasileiros. Os detalhes com a correspondente da NBR nos Estados Unidos, Paola De Horte. Ministros do governo brasileiro apresentaram aos investidores projetos em áreas como mineração, energia e transportes. O diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, Ted Helms, que representa os investidores, advogados e banqueiros, disse que a atual situação econômica do Brasil favorece os investimentos. Há um reconhecimento muito forte do que há feito essa administração nos últimos dois anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, afirmou que esta é uma boa fase para investir no Brasil, já que há muito recurso disponível no mercado financeiro internacional. Devido à política monetária do Banco Central americano nos últimos anos, também do Banco Central europeu, japonês, até certo ponto também, O fato é que existe muito recurso hoje disponível para investimento. Haja vista, por exemplo, o desempenho da Bolsa de Valores de Nova York. De vez em quando mostra alguma preocupação, tem uma certa trepidação, mas o fato é que está atingindo níveis historicamente elevados. Essa disposição para investir. E, evidentemente, agora, com o Brasil crescendo, com as reformas sendo aprovadas, etc., não há dúvida de que o Brasil hoje é realmente um local onde existe o interesse muito grande das companhias de investir. Durante o evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou sobre o processo de privatização da Eletrobras na retomada dos investimentos no Brasil. Nós precisamos capitalizar a Eletrobras para que essa estratégia de garantir a energia necessária ao nosso crescimento futuro, a essa retomada de crescimento, ela seja uma realidade fundamental, indispensável, e acreditamos que essa sensibilidade haverá de estar presente no Congresso Nacional. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, também falou sobre a Eletrobras. Ele disse que a expectativa é que até dezembro seja lançada a oferta pública de capital da empresa. O ministro Diogo Oliveira afirmou que a retomada do crescimento no Brasil tem atraído os investidores. Nós percebemos que há um reconhecimento de que o Brasil avançou enormemente nos últimos meses, melhorou a situação econômica do país, saiu da recessão, adotou uma série de políticas corretas para melhorar o ambiente de negócios, para atrair mais investimentos, mais recursos para o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a criação de novas taxas para importação de aço e de alumínio. De acordo com o governo brasileiro, a medida vai impactar as exportações. A justificativa do governo americano para taxar em 25% as exportações de aço e em 10% as de alumínio é preservar a segurança nacional. Após o anúncio do governo americano, os Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, aqui do Brasil, divulgaram uma nota conjunta em que informam que o Brasil tomou conhecimento da decisão com grande preocupação. Segundo a nota, o governo diz que as medidas vão causar graves prejuízos às exportações brasileiras e vão ter um impacto negativo nas relações comerciais e nos investimentos entre os dois países. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e um dos maiores de alumínio. A nota diz ainda que a restrição às importações de aço e alumínio são incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro reforçou ainda que recorrerá a todas as ações necessárias para preservar seus direitos e interesses. E nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que a decisão do governo Trump prejudica até a própria economia americana. A nossa visão é que é negativo para todos os envolvidos. É bastante negativo, por exemplo, para a indústria americana, do nosso ponto de vista. Porque aumenta o custo da indústria americana. Beneficia a produção de aço, as empresas que produzem aço. E preserva os empregos, aparentemente, do grupo de trabalhadores das empresas que produzem aço. Mas prejudica e custa emprego para empresas industriais que usam aço ou alumínio e que diminuem a sua competitividade internacional por ter um insumo mais caro. É uma atitude protecionista. Agora, o governo americano assinou isso. Hoje, certo, vai valer daqui 15 dias, tudo bem. Mas eles estão dizendo que está aberto a negociações. Aí precisa saber que negociação é essa. Eles estão querendo, exatamente, quer negociar o quê. E isso aí será analisado do ponto de vista, de novo, do que o Brasil tem a ganhar ou tem a perder. O Mercosul e o Canadá iniciaram as negociações para um acordo de livre comércio. Os ministros Marcos Jorge de Lima, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, se reuniram hoje em Assunção, no Paraguai, com ministros dos parceiros do Mercosul e o ministro canadense de Comércio Internacional. Ao final do encontro, foi divulgada uma declaração conjunta em que destacam a oportunidade que um acordo de livre comércio amplo, inclusivo e comercialmente significativo representa para o Bloco Sul-Americano e o Canadá. A negociação inclui acesso a mercados de bens e serviços, trabalho, meio ambiente, comércio e gênero, micro, pequenas e médias empresas. A primeira rodada de discussões está marcada para a semana de 19 de março. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego pelo computador de casa? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site empregabrasil.mte.gov.br. Lá você já pode preencher o formulário. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir do preenchimento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.